Olá, pessoal! Mais uma rapidinha de segunda aqui no canal. Como vocês sabem, uma segunda-feira ou outra eu apareço aqui com uma dica bem rapidinha. No vídeo de hoje é uma dica, mas primeiro vem uma informação. O que acontece? Eu gravei uns stories lá no meu Instagram. Se você não me segue, segue lá. Eu botei aquele quadradinho e falei, ah, bora trocar uma ideia e tal. E um de vocês me pediu para falar sobre o sabonete íntimo masculino. E aí eu respondi falando que eu nunca tinha escutado falar sobre o sabonete íntimo masculino e tal, mas que eu ia procurar saber. E acabou que esse stories rendeu no meu direct muita gente com dúvida, muita gente querendo saber, muita gente falando que nunca escutou falar. Então eu fui dar uma pesquisada sobre essa questão do sabonete íntimo masculino. E aí eu procurei na internet, não achei nada satisfatório. Então fui, troquei uma ideia com alguns médicos e aqui estou eu para falar sobre o sabonete íntimo masculino. Antes disso, o que acontece? Vamos falar do sabonete íntimo feminino, que ele é muito comum aí de ser dito. As mulheres usam, elas precisam usar esse sabonete íntimo. Por quê? Existe o pH do corpo, que é a acidez. E todo o nosso corpo tem o pH, tem uma acidez. E aí, no caso das mulheres, a vagina tem uma acidez alta. Mas isso é bom para elas, é bom que seja assim. Porque se a acidez estiver muito baixa, elas podem contrair algumas infecções, algumas doenças. E aí, se a acidez também estiver muito baixa, eu falei muito alta? Enfim, se ela estiver muito alta ou muito baixa, ela pode contrair algumas doenças, algumas infecções, mau cheiro, enfim, várias coisas. Então, elas usam um sabonete específico, que é para manter o pH ali da vagina entre 3.8 e 4, que é o considerado ideal para ela estar com a saúde em dia. Beleza? Esse é o caso das mulheres. No caso dos homens, o pH do pênis é o mesmo pH do corpo inteiro. Então, não existe a necessidade da gente ter um sabonete específico para controlar a acidez do pênis, como as mulheres têm para controlar a acidez da vagina. E aí, o que acontece? O sabonete que você pode usar, que você usa no seu corpo, é o que você pode usar no pênis. Você não precisa ter um tipo de sabonete específico para isso. Um sabonete íntimo, em questão de higiene e controle de pH, não precisa usar um sabonete para isso, igual as mulheres precisam usar esse sabonete íntimo para poder controlar a acidez. A gente não tem isso. A acidez do nosso corpo inteiro, da nossa pele, não tem nenhuma acidez tão específica quanto a das mulheres que a gente tem que usar alguma coisa para controlar. Deu para entender? Então, assim, existe o sabonete íntimo masculino, mas não para controlar nenhum tipo de pH. É apenas um sabonete que tem, de repente, um cheiro diferente e aí que você queira usar ali para poder deixar um cheiro diferente, mas não para controlar a pH. E aí, beleza, essa foi a parte da informação. Agora, a questão, acho que continua na informação, né? Porque, enfim, não é nenhuma dica. Acho que continua no ramo aí da informação. Galera, o índice de câncer no pênis, ele é tão grande por conta da má higiene que, assim, se você for jogar no Google aí, porque eu joguei, eu fiquei espantado porque a galera não está limpando. E, gente, não tem... você tem que limpar, entendeu? Então, quando você estiver tomando banho, não esquece. O pênis, ele faz parte do seu corpo. Então, você limpa ele. E aí, você tem que, né... Se tem a galera que fez a operação de fimose, que tirou aquela pele, que fica em volta da glândia ali, fica mais fácil de limpar. Mas a galera que não tirou a... não fez essa operação de fimose, e ali a glândia está coberta por essa pele, você tem que puxar e você tem que limpar. Você tem que lavar. Independente se seja com o sabonete que você está usando no seu corpo ou com o sabonete íntimo, a questão é que você tem que limpar. Você tem que lavar. E não esquece disso, gente. Isso é a mesma coisa que você tomar banho e você não tomar banho. Você não se limpar. Não adianta de nada. Vai dar mau cheiro, vai dar... Enfim, vai dar doença, vai dar muita coisa. Então, você precisa limpar. Não necessariamente com o sabonete íntimo, mas pode ser o sabonete que você está usando aí no seu corpo. Beleza? Então, é isso. Problema resolvido. Dúvida esclarecida, tanto a minha quanto a de vocês. Eu espero ter ajudado aí a galera que, também como eu, ficou surpreso e com a dúvida em relação ao sabonete íntimo masculino. A existência dele, que eu nunca tinha escutado falar, e alguns de vocês também não. Beleza? Se você é novo por aqui e chegou aqui por causa desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal. Curte o vídeo. Aqui eu estou sempre falando sobre cuidado masculino, sobre moda masculina. E é isso aí. Deixe aqui nos comentários. Se você já tinha escutado falar sobre sabonete masculino, se para você também foi surpresa. Se você viu lá nos stories, coloca aqui, vi nos stories. Eu quero saber se você viu lá também, se ficou comigo lá na dúvida. Deixe aqui nos comentários. Beleza? E se você tem alguma coisa para acrescentar, de repente você é médico, dermatologista, essa opinião que eu passei aqui foram dos médicos que eu procurei. Mas de repente, se você é médico e tem uma outra visão, sei lá, tem alguma coisa para acrescentar, deixe aqui nos comentários para me ajudar e ajudar a galera também que está sempre de olho aqui nos comentários. Beleza? Então é isso aí. A gente se vê aqui no próximo vídeo ou lá no Instagram. Tchau!